Olá pessoal, estou aqui com a Sabrina. A Sabrina você já conhece aqui no canal, mas hoje eu trago para vocês mais uma evolução da Sabrina, que é o Tiret. Os tutores da Sabrina pediram para que eu introduzisse esse exercício para também tirar uma certa ansiedade da Sabrina em relação à campanha. E olha como essa garota se encontra. Gente, é como sempre eu falo, diga direitinho o que você quer do seu cãozinho, que ele faz. Essa é a segunda aula. Olha como essa cabelinha se encontra. Olha que pose dessa princesa. Eu fico besta com a cognição desses animais. Breve, vocês vão ver a Sabrina já respondendo com a adição da campanha. E logo, logo, a nossa princesa vai estar superando mais esse desafio. Acompanhe o canal que vocês vão pegar e acompanhar tudo da Sabrina, da evolução de todo o exercício. Quem era a Sabrina, para quem hoje se encontra? Ok, pessoal. Eu estou, na verdade, fazendo um trabalho de estímulo sobreposto, que no caso é o estímulo sinalizador, de sensibilizando e contra-condicionando a Sabrina, ao toque de campanha. Isso é muito legal. Isso é muito legal, né? Na indução, a gente pode cortar a indução, não tem problema nenhum, então passo para trás. E aí Desculpa Especialmente kernkan學 da que as 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 Um, dois, 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 dois. Vou ela pular e... Não, não vou caminhar. Caminhar. Está vendo, Prazeres? Treinamento. É assim que os tutores devem se comportar. Treinando o que aprendeu com o especialista Dr. Prazeres. Fica, ela continua no alvo, no target dela, como nos foi passado. Obediente. Calma. Está vendo? Se a gente não exercitar o que aprendeu no dia do treinamento, não adianta nada. O cachorrinho vai esquecer. Não vai reforçar como estamos fazendo agora. Pois é, aqui agora é o alvo dela. Ela só vai ser premiada em casa, neste local. A caminha. Até os próximos vídeos. E até lá. T evaluação. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.